Ei, duro sem dinheiro e só as feias quer me dar Duro sem dinheiro e só as feias quer me dar, né Fazer o que? Hoje eu vou te depurar Fazer o que? Hoje eu vou te depurar Fazer o que? Hoje eu vou te depurar Hoje numa dela vou te depurar Puro sem dinheiro e só as feias quer me dar Puro sem dinheiro e só as feias quer me dar Duro, sem dinheiro e só as feias quer me dar Ei, Didi Walter, mestre da putaria Potensão de qualidade, tu já sabe, né, pô? Ei, isso é mil Ei, duro, sem dinheiro e só as feias quer me dar Duro, sem dinheiro e só as feias quer me dar, né? Fazer o quê? Hoje eu vou te dobrar Fazer o quê? Hoje eu vou te dobrar Fazer o quê? Hoje eu vou te dobrar Hoje numa dela, só as feias quer me dar Duro, sem dinheiro e só as feias quer me dar Duro, sem dinheiro e só as feias quer me dar Duro, sem dinheiro e só as feias quer me dar Duro, sem dinheiro e só as feias quer me dar Duro, sem dinheiro e só as feias quer me dar Ei, Didi Walter, mestre da putaria Potensão de qualidade, tu já sabe, né, pô? Ai, isso é mil Estudem em que você vai Oi, oi, oi